Oiê, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. O vídeo de hoje será, eu já ou eu nunca. Mas antes quero ver você deixando o like. E se inscrevendo no canal. Também deixe nos comentários suas respostas. Agora sim bora começar. Número 1. Já ou nunca mastiguei gelo. Número 2. Já ou nunca fiz perguntas para Siri. Número 3. Já ou nunca menti que uma comida estava boa. Número 4. Já ou nunca criei uma conta falsa nas redes sociais. Número 5. Já ou nunca quebrei um osso. Número 6. Já ou nunca dancei no meu quarto sem ninguém ver. Número 7. Já ou nunca tive uma experiência paranormal. Número 8. Já ou nunca fui em um rodeio. Número 9. Já ou nunca quebrei um dente. Número 9. Já ou nunca colei na prova. Número 11. Já ou nunca subi em uma árvore. Número 11. Já ou nunca subi em uma árvore. Número 11. Já ou nunca pintei o cabelo. Número 13. Já ou nunca viajei de avião. Número 11. Já ou nunca passei mal em um parque de diversões. Número 15. Já ou nunca soltei um pu em público. Número 16. Já ou nunca dormi no cinema. Número 17. Já ou nunca chorei em público. Número 15. Já ou nunca tive medo de dormir sozinho. Número 15. Já ou nunca tive medo de dormir sozinho. Número 20. Já ou nunca peguei comida em festa e levei para casa. Número 21. Já ou nunca passei mais de dois dias sem tomar banho. Número 22. Já ou nunca tentei cortar meu próprio cabelo. Número 23. Já ou nunca ganhei um sorteio. Número 24. Já ou nunca brinquei de torta na cara. Número 25. Já ou nunca quebrei algo e escondi. Número 26. Já ou nunca estive acordado por uma noite toda. Número 27. Já ou nunca tive catapora. Número 28. Já ou nunca comi comida que caiu no chão. Número 29. Já ou nunca voei em um balão. Número 30. Já ou nunca acampei. Muito obrigada por assistir. Vai dar uma olhada nos outros vídeos que estão incríveis. Tchau, tchau.